Eu não vou porque não Me disseram que sem lenço era a grande solução Joguei fora os documentos e acabei no camurão Não vou porque não, não vou porque não, não vou porque não, não Os baianos se escravaram que o amor do meu futuro Estranza com uma mina que mordeu o meu pau duro Não vou porque não, não vou porque não, não vou porque não, não Agora eu sei qual é a dele, já peguei no pé do Gil Eu quero que o Caetano Não vou porque não, não vou porque não, não O Gizmonte é o chato, tô cansado de saber O Chico era um velho mesmo antes de nascer Eu não vou porque não, não vou porque não, não Eu não vou porque não, não vou porque não, não O samba me dá asma, gosta nova e te fuder Me fino tocar bronha e pancar até morrer Ah, fuder!